Duas provas ainda para terminar o campeonato A ideia hoje, como são dois dias de prova Fazer uma prova no ritmo bom, mas sem correr muito risco Para amanhã ir com tudo mesmo e tentar sair daqui campeão Vamos ver o que vai dar, estamos a seis pontos do líder do campeonato E vamos fazer o melhor possível aqui para poder ter um bom resultado E ir para a última com uma condição mais favorável para tentar o título mais uma vez